galera bom dia sem câmera 4k hoje quebrou entrar no mar entrou água dentro da capsulazinha eu não sei se eu não travei bem aí entrou água oxidou todinho a placa que eu abri ela a placa ficou enferrujou no mesmo dia enferrujou ainda tentei botar no arroz deixei mó cara no arroz nada não pegou aí já era ela é aquela de 90 a mano aí eu comprei uma por cento mais cara eu imaginei ela com no mínimo dois anos de autonomia ela durou sete oito meses nove meses muito pouco é um gasto muito alto é muito alto mas sei lá agora imagina se fosse uma gopro só né uma gopro quebrada quebrada aí eu fudei tudo o foda que eu tô sem suporte para celular sabe fazer vou guardar ela aqui na árvore assim vou treinar na árvore para falar que tô treinando tá montando os resultados incentivando a galera aí motivando a academia nova em academia nova caio amado e tarcísio freitas vou fazer bastante corte para tiktok né não tiktok não vai virar muito chores né tô de celular aí vou criar vários chores vários chores para criar vai gerar muito chores né aí tu já poder para divulgar pelo chores né eu tenho meta de chores e milhões de views assim porra mas eu tenho mil views aí aí eu vou tentar ver se eu consigo milhões de views não sei como né mas eu tô em várias vezes eu comecei snapchat comecei é o kawai entrei pro tiktok live faço tweet mas faço bem pouco tweet né só grava eu mais gravos que transmito na tua eu gravo o sítio pelo o gresso e na tiktok live já grava pra você né aí tu transporta pro youtube e o youtube também faço youtube então quer dizer uma vai ter que vingar né o que vinga mais não sei se é peridade é o kawai mano o kawai tem mais visualização pra tu começar mesmo o kawai tem muito mais gente né aí tu vai dar um ou dois eu ganho dois três vou ganhando aí sai um ou dois depois eu ganho mais dois vai galgando aí mano até vou deixar o bagulho é dia né anos de trabalho divulgação né fora isso a gente faz internet também e eu queria mesmo participar desses campeonatos de fmcs participar de jogar outros jogos né que eu me interessa né não todos esses aí não sou expert em jogo né mas jogar os mais populares o cs gol novo né eu queria jogar o pubg outro lado né eu jogo o qual o dutch né tem alguns outros né que a gente pode pô o halo né o halo da microsoft posso viciado na história do halo também não dá porque eles são tem que ter uma capacidade de armazenamento muito grande né uma placa que roda bem tem memória meu pc não dá ainda e também não dá para comprar outro então aqui na câmera eu queria google pro também não consigo comprar eu peguei e comprei a 4k né que é prova data bom o o o o o Obrigado. 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 Obrigado.